e como colocar a senha né no app do instagram pessoal a gente vai aprender nesse vídeo então se você quer proteger seu instagram né e colocar uma senha nele né a vez vocês empresta o celular para alguém né e a vez está lá seu instagram então a vez está aberto então com esse vídeo tutorial eu vou ensinar para vocês como você colocar uma senha então você vai precisar colocar uma senha né só você vai ter o acesso né para conseguir entrar no instagram então primeiro passo é pessoal vamos direto ao vídeo é você aqui ó na playstore e você vai instalar esse app aqui ó apelote pro digitar aí ó na barra de pesquisa né e é isso aqui ó apelote eu já instalei o app né para adiantar aqui o vídeo para o vídeo não ficar tão longo então é no primeiro acesso você clica aqui em abrir ó como é o primeiro primeiro acesso aqui ó você clica em permitir e aqui vai pedir ó definir um código de acesso né você vai criar uma senha aqui o aplicativo então você pode escolher aqui tá a primeira opção né que a pessoa mais procura né que é seis dígitos mas também você pode colocar quatro dígitos né você pode colocar uma senha aqui padrão também ó tenta aqui fica a sua escolha vou deixar essa aqui de seis dígitos e pessoal mas você faz a sua do seu critério como é um vídeo teste vou colocar aqui uma senha uma senha fácil né apenas para confirmar aqui o vídeo deixa essa senha aqui não vamos agora pessoal para o próximo processo aqui ó é permissão e necessária mostrar sobre outros aplicativos você clica aqui em permitir tá vendo ok permitir né e aqui ó a app lock pro né deixa aqui azulzinho permitir né e agora aqui vamos clicar aqui abaixo também vamos clicar em permitir e aqui também acessar dados né clica em permitir e clica aqui certo e permitir né e permitir e aqui pessoal você já já veio aqui na parte do aplicativo a pelot pro aqui pessoal ó ele já coloca alguns aplicativos que você mais usa aqui então aqui ó se o instagram tiver aqui que vem desbloqueado você procura aqui mas o meu aqui ó você vai em bloqueado aí já tá aqui no instagram também não já tá aqui o instagram como bloqueado então toda vez que eu vou entrar no aplicativo né vai pedir a senha tá vendo aqui ó você tem que digitar a senha para conseguir entrar tá vendo pessoal é bem simples e bem fácil então se não tiver você vai lá e né coloca lá e escolhe a sua senha pessoal é bem simples e bem fácil aí de você fazer aqui ó tá vendo aqui ó aí a senha né se o seu instagram não tiver aqui ó bloqueado aí tá indo tá indo desbloqueado né então esse aqui são os aplicativos que tá desbloqueado que não tem senha aí se não tiver você coloca aqui o instagram né ó pode colocar na barriga de pesquisa ou procurar e colocar senha no meu caso eu já tá aqui ó como bloqueado né porque é um dos mais procurados tá certo pessoal então esse é o vídeo de hoje o tutorial então pessoal é se deu certo deixe aqui o seu comentário se inscreva no canal se você é novo por aqui ative o sininho das notificações e eu aguardo você no próximo vídeo do canal valeu pessoal